Saudações galera do YouTube, esses vídeos que vocês vão assistir são de aulas de reforço dos módulos 1, 2, 3 e até o módulo 10 do curso da CTE Eletrônica. Eles são editados e depois ficam disponíveis no YouTube. Logo, não se esqueça de inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Estaremos postando praticamente um por dia. Grande abraço a todos e vamos à aula! Então vamos lá, M1, 45, 31, tá aqui. Eu pensei que o R13 ficava alterado, mas apareceu que foi na paralela que ficou, apresentou alterado. E daí que eu não entendi nada. Então vamos lá, vamos ver, vamos lá. Qual a queda de tensão sobre R13? 6 Beleza! Qual a queda de tensão sobre R15? 1,5 1,5 1,5 volts 1K Quantas vezes é maior que 250 ohms? 4 4 4 vezes 6 volts Quantas vezes é maior que 1,5? 1,5 mais 1,5? 3 Mais 1,5? 4,5 Mais 1,5? 5 Não, 6 4 vezes 4 vezes, isso Então beleza, esses resistores, o valor e as tensões estão proporcionais, ok? E quanto está caindo sobre R14 e R16? Qual a queda de tensão sobre? 4,5 4,5 volts Legal 4,5 volts Quantas vezes é maior que 1,5? 3 vezes Isso, 3 vezes Então Olha só Se aqui é 3 vezes mais tensão que essa E nós temos um valor aqui de 250 ohms Vezes 3 dá quanto de resistência ohmica? Ah, claro Hum? 750 Isso, resistência equivalente igual a 750 ohms E aí vem a pergunta, né? Quem está alterado? É o R14 ou o R16? Ah, o 14 Isso, o R14 tem que alterar Para que, ficando em paralelo com o K A resistência é essa daqui Se fosse o R16 alterado A minha menor resistência seria 330 ohms Então é o R14 realmente que alterou Maravilha? Então vamos ver aqui, ó Até aí, tudo bem? É, eu fiquei, mas não, eu fiquei pasmo agora Por quê? Ah, porque eu fiz o paralelo Deu entre um K Entre as 30 e os 250 Não, não, mas você não tem que fazer o paralelo Você tem que partir Para quanto tem de queda de tensão Ah, a tensão É, o paralelo Isso aqui dá 250 mesmo Se estivessem bons, né? Se estivessem bons Se estivessem bons Então veja só Eu tenho o R16 que está bom Mas o R14 que alterou Eu não sei o valor O que está lá em paralelo O que está lá em paralelo Que é o R14 Já não sei o valor Beleza? Beleza Eu sei que ele alterou Para mais de um K Porque a resistência equivalente É 750 Mas eu sei Que a resistência equivalente Entre os dois É de 750 ohms Certo? Certo? Quantas vezes um K Que está bom É maior que 750 ohms? Duas vezes Duas vezes? Esse aqui é a nossa referência É o menor Um X É o menor Vai chegar Não falei Ah, sim Vai chegar mil Vai chegar mil Falta 250 O outro vai dar 1500 Menos que É um Um vírgula um Um vírgula Um Um vírgula um Vamos ver aqui Quanto falta para chegar em um K? 750 para chegar em um K Está faltando quanto? 300 Não, 200 250 Isso Sabe me dizer 250 Para 750 Quantos são? É 3 vezes Isso Esse aqui é 3 vezes Olha só Menor do que esse aqui Legal Se é 3 vezes Ele é um terço Então na verdade Está faltando 750 para chegar em um K Está faltando um terço Que é igual a 1 Esse aqui é maior 1,3 Vezes Certo Ok? Aproximadamente 1,3 Vezes Então vamos Vamos verificar Se conseguimos explicar Isso aqui detalhadamente Então Esse resistor aqui Eu não sei o valor A resistência equivalente Eu sei que é 750 ohms E o R16 É de 1K Então nós vamos fazer Uma comparação Entre 1K E 750 ohms 1K E 750 ohms 750 ohms É o menor E 1K É o maior Agora Quanto falta 750 Para chegar em 1K? 250 ohms E quanto 250 ohms Representa Em 750 ohms Se eu fizer aqui Uma fração Eu vou ver Que eu tenho Uma parte Duas partes Três partes De 250 ohms 250 ohms 250 ohms Eu vou ter O valor De 750 ohms Portanto 250 ohms Que é o que falta Para chegar em 1K Representa Uma parte Do total De 750 Dividido em 3 1 terço E aí nós Deveríamos saber Quanto é A fração De 1 terço 1 terço É igual a 0,3333333 Logo O resistor De 1K É 1,33333 Maior Do que 750 ohms Beleza? Está fácil Agora de entender? Então esse aqui 1,333 De vez maior Que esse Para descobrir Quanto é A resistência Do R14 Eu vou ter Que subtrair As proporções 1,333 Menos 1 Que será Igual a 0,333 E agora Eu tenho o seguinte Eu tenho Que pegar Esse valor Que é A diferença Entre essa Subtração De proporções E dividir Um K Que é Esse valor Conhecido Dividido Por 0,333 E aqui vai Outro Aspecto Muito Interessante Quando eu Divido Um número Por outro Menor do que 1 O resultado Sempre É maior Do que Esse 0,333 0,333 Para chegar Em 1 São 3 Vezes Portanto O valor De 1K Será 3 vezes Maior Então O resultado Aqui De 1K Dividido Por 0,33 Será Igual A 3K Portanto R14 Alterou O seu valor Para 3K Fácil Né É Uma Jogadinha De matemática Muito interessante Mas é assim Que é feito Um cálculo Relativamente Complexo Para ser feito De forma mental Mas é assim Beleza Então nós já Concluímos Aqui no nosso Circuito Que nós já Tínhamos Descoberto Antes Que a resistência Equivalente Aqui Devido Aquela De tensão Era De 750 Ohms E descobrimos Que esse resistor De 330 Ohms Alterou Para 3K Acredito Que você Vai ter que Captar isso Com calma Vê isso Com calma Até assimilar bem Tudo bem Domingos Um grande abraço E até mais Tchau